Fernando Nogueira, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Eu acho que é muito importante a sua participação para a gente entender outras dimensões dessa confusão aí. Olá, Romos, olá, Expressionautas, obrigado aí pelo convite. Estamos sempre a posse, servindo os interesses da nação e do povo brasileiro para poder entender um pouco como é que a coisa está funcionando. E assim, eu acho interessante essa sua abertura, cara, porque para a gente entender, inclusive, juridicamente, como é que está a situação, se você não clicar com a geopolítica, você não vai compreender em profundidade. Não vai mesmo. E é por isso que quando você tenta pegar esse aspecto geral da situação toda, infelizmente, eu digo isso com a mão no coração, infelizmente não dá para ser muito otimista, não. porque o direito já não mais nos socorre. Existem outros interesses aí envolvidos. E aí, cara, a proposta para a gente poder conversar um pouco sobre os dobramentos, as repercussões jurídicas, a consolidação da situação dentro do campo jurídico vai ser um pouco de mostrar como deveria ser e como é ou será. no final das contas. E é uma pena. É uma coisa que eu falo com os meus alunos, as minhas alunas. Assim, olha, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, poderiam estar salvando vidas aí, como médicos, levantando prédio, pesquisando com biólogos em laboratório, resolveram lidar com isso daqui. Então, eu não tenho dó de vocês. Eu vou ter que jogar, vou ter que abrir o jogo para vocês, vou ter que mostrar, vou ter que pedir para vocês para olhar um abismo nos olhos. No final das contas, é isso. E para quem está acompanhando aí a cobertura do Duplo Expresso, também é um pouco isso, cara. É uma dose cavalar de Real Politique na veia, né, cara? Então, a gente tem que colocar a coisa nos seus devidos termos. Muito bem. Começamos aí? Vamos falar um pouquinho sobre como é que está a situação? Muito bem. Vamos sim, Fernando. Então, quando a gente estava aí antes de entrar no ar, eu te falei isso, né? A gente tem, enquanto pessoas que gastaram boa parte da sua vida estudando o direito, a gente tem uma grande frustração de compreender, ou até uma dificuldade em aceitar, que boa parte do investimento pessoal, emocional, de horas, de anos de vida, tornou-se inútil, porque no Brasil não existe mais lei. Mas esse ponto é fundamental, e aí por isso que eu acho importante você fazer essa distinção entre o que deveria ser e o que é e o que vai ser. Por quê? Porque tem muita gente que ainda não consegue aceitar. Está naquela dissonância cognitiva e fala, pô, mas não está vendo? Olha, agora está aprovado. Olha, eu batom na cueca. Olha, tinha, né? Tem nulidades no processo e tal. As pessoas não conseguem assimilar que se você grita que é golpe, e é um golpe, golpe é golpe. E a partir do momento que você não tem mais lei, não há que se falar em ilegalidade. Se tem lei, tem ilegalidade. Se você não tem lei, não tem mais ilegalidade. A gente gosta dessa realidade? Não gostamos. É que existe. E é com base nessa realidade, e processando ela, que a gente tem que se posicionar politicamente para tentar superá-la. Então não adianta negar. Então a gente está vendo, por parte das lideranças, às vezes acaba chegando, espraiando, chegando até as bases. Esse comportamento esquizofrênico desde 2016. Você achar que pode derrotar um golpe com recurso no STF. Achar que pode derrotar um golpe com eleição. Achar que pode derrotar um golpe com eleição totalmente controlada pelo golpe. Golpe é golpe, e se não há mais lei, não há que se falar em ilegalidade. Pelo menos não com relação a quem detém o poder de fato. Então é muito importante que você faça a distinção, Fernando. Primeiro com relação ao conteúdo, enfim, quais seriam as consequências jurídicas disso se houvesse lei, e quais que você acredita que serão as consequências aceitando o que é doloroso que não há mais lei no Brasil. Então, vamos discutir então um pouco como é que a coisa caminha. Para poder abrir, é algo que vocês já falam aí, que é cada vez mais de domínio público. Um das grandes conquistas civilizatórias dentro do campo do direito penal e do processo penal é aquilo que a gente chama de princípio acusatório, ou sistema acusatório. Antigamente, na época da Inquisição, e o nosso processo penal é muito alinhado com a Inquisição Ibérica e tudo mais, você tinha as funções entre julgador, de julgar, acusar, e até de defender tudo concentrado na mão de uma pessoa só, que era o juiz inquisidor. A conquista civilizatória, democrática, que tenta instaurar uma referência melhor de processo, é essa que vai separar as funções. Então, quem julga, julga, quem acusa, acusa, e quem defende, defende, e isso daí gera um circuito ali de gestão de poder, de circulação de informação, que é o mais adequado em qualquer tipo de sociedade democrática. Isso é uma conquista civilizatória, isso em todo o país que tem um mínimo de vergonha na cara, tem essa referência para o processo penal. Contudo, aqui no Brasil, porque, enfim, como você bem diz, poderiam te processar aí na Suíça, porque aí você teria um espaço para poder se defender. Aqui não, aqui Brasil é barbárie, Brasil é colônia, e o pau quebra aqui, sabe? Então, o marco do Estado de Direito já é uma coisa complicada, e se acirra cada vez mais a destruição de qualquer referencial de segurança jurídica, de Estado democrático, com essa juristocracia e a violência que ela impõe, rompendo com todo qualquer parâmetro constitucional e legal. Hoje nós podemos falar muito tranquilamente que o ordenamento jurídico penal está... virou pó. E aí, cara, você que é formado em Direito, imagina você sendo um professor entrando todo dia dentro de sala de aula, tendo que dar aula sobre as coisas e mostrando como as coisas deveriam ser e como elas são, você tem que ter um senso de humor muito refinado. Pois é, Fernando, eu queria até te perguntar isso, a gente fazer uma digressão pequeniníssima, mas para você contar isso, porque afinal, você é um professor, você já deu aula na FMG, atualmente dá aula de Direito Penal e Processo Penal lá na Universidade Federal de Labras, então você está lidando com jovens ali que estão no segundo período, então muitos com 17, 18 anos entram nessa faculdade e você, logicamente, tem que ensinar o que é a teoria, mas também você não pode se furtar de passar a prática, como é que você consegue conciliar esses dois? É, no final das contas, construindo uma coisa na cabeça deles, vocês entenderam, eu demolo a coisa toda logo depois, mostrando como é que é na prática, é uma situação meio complicada, eu até falo com eles, assim, olha, tentem segurar um pouco a angústia de vocês, porque eu tenho que mostrar como é que a coisa funciona, nós temos as garantias, nós temos o Estado Democrático, nós temos os princípios que protegem o cidadão contra o poder de Estado, e o poder de Estado mais brutal é o poder penal, mas a prática no Brasil é diferente, vocês têm que saber por quê, se vocês querem se formar aqui, querem operar minimamente para tentar, sei lá, tentar virar o jogo de alguma forma, vocês têm que olhar o abismo nos olhos, não tem jeito, isso é complicado, tem gente que abandona o curso, eu já, eu falo para você, eu sou professor, mestre, doutor, eu até metade do curso, eu falo, cara, eu não tenho condições de me formar em direito, mas depois, esse outro aspecto de poder entender as questões todas, e poder articular isso, estruturar isso para poder avançar, me fez decidir ficar e me formar como jurista, mas é complicado, é complicado, jovens que entram, muito idealistas, querendo fazer algo diferente, querendo mudar a coisa, quando chegam lá para a gente no direito penal e no processo penal, e na prática jurídica real também, que eu sou professor disso, aí eu mostro para eles, olha só como é que são as coisas, infelizmente é desse jeito, talvez um dia a gente consiga virar o jogo. Então, Fernando, para nós que somos iniciados naquela língua morta, das expressões latinas e tal, se para a gente é um choque, imagina para pessoas leigas que são metralhadas, massacradas durante os anos com a perpetuação desse poder simbólico do doutor, do que fala bonito, do que coloca, aquela batazinha, sei lá o nome, aquela porcaria, só falta peruca, para ficar igual, na Inglaterra ainda é assim, bota peruca e tal, o martelinho, tudo isso e tal, eles, primeiramente, aceitarem a desconstrução e, primeiro, ver que aquilo é parcial, aí eu acho que está sendo ajudado bastante com a Lava Jato, mas, aceitar essa realidade de que mesmo com provas flagrantes de nulidades no processo do Lula, agora mais claras do que nunca com esse conteúdo dos vazamentos, aceitar que isso não vai dar em nada, e assim, logicamente que isso tem que ser explorado politicamente, na retórica política muito, mas a gente não pode colocar as nossas fichas políticas mais uma vez, em achar, agora vai o processo, a anulação, não sei o que, eu vi um colunista dizendo isso, não, então agora, para restaurar a democracia, a gente tem que exigir do STF que finalmente julgue aquela ação do José Eduardo Cardoso da anulação do impeachment, eu falei, pô, mas o que, o objeto, como que eles vão julgar, o objeto está prejudicado, acabou, ué, não tem mandato mais nenhum, que história é essa? Sendo que isso era a grande bandeira da redemocraciação, para lavar a alma república e tal, e dizer isso, não, e tem que dar o habeas corpus para o Lula na terça-feira, a gente está vendo, já está aí a Carmen Lúcia dizendo que vai, né, sentar em cima e tal, então, como que a gente pode tentar passar para uma pessoa leiga que estava achando, não, agora, se há provas claríssimas disso, é impossível que essas pessoas não tomem a decisão correta, Fernando. Olha, então vamos passar por esses elementos todos, eu queria pedir para os expressionautas fazerem um exercício de imaginação, imaginem que nós no Brasil vivêssemos num Estado Democrático de Direito, às vezes é meio difícil, mas vale a pena a gente fazer esse esforço, né, o que que acontece? A cara de pau do senhor Sérgio Moro é tão grande em falar que esse tipo de comunicação é algo comum, é algo corriqueiro, é tão grande, tão grande, tão grande, que se a gente vivesse num Estado Democrático, ele, só esse tipo de fala dele geraria uma responsabilização tremenda por cima do lombo dele, coisa que não vai acontecer. deixa eu desenhar o que que esses vazamentos apresentaram, como é que a violação é grave, e aí, infelizmente, lá no finalzinho, a gente vai falar por que que a coisa não deve dar em nada, mas olha só como é que a violação é grave. Primeiro, já devem ter visto por aí, viola o código de ética da magistratura brasileira, e aí eu tô aqui com o meu computador aberto, é coisa pequena aqui, deixa eu dar só uma lida pra vocês conhecerem, artigo oitavo, o magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos com objetividade e fundamento, mantendo ao longo do processo uma distância equivalente das partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição, ou preconceito. Violou o código de ética, certo? Mas vamos mais, agora a lei orgânica da magistratura nacional, que é a lei federal, a lei complementar que gere todos os juízes, desembargadores e ministros no país todo. Olha só, vê se o senhor Sérgio Moro não violou isso. Artigo 36, é vedado ao magistrado, inciso 3, manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento seu ou de outrem ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais ressalvada a crítica nos autos em obras técnicas ou no exercício do magistério. Só o fato de ter conversado sobre isso em qualquer lugar já violaria frontalmente a vedação da lei orgânica da magistratura no Brasil. mas não para por aí não. Bora lá. Código de processo penal, pessoal. A coisa é tensa. Artigo 254 que fala sobre a suspeição. O que é a suspeição? Você tem que ser julgado por um juiz imparcial. Se o juiz é suspeito, você alega isso, ele pode se reconhecer como suspeito e ele não pode julgar. tudo o que ele fizer vai estar nulo. Não deveria ter força nenhuma, não deveria ter repercussão nenhuma. É inválido. Agora vejam. Artigo 254. O juiz dá-se-á para o suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Dois pontos. Inciso 1. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Aí, pelo padrão da conversa lá do pessoal, você pode ver que existe alguma intimidade ali, pelo menos, entre o Deltan e o Moro. Mas, se você não quer ficar nisso, se você acha que isso daí pode estar mais nebuloso, vamos para o inciso 4, que mostra a suspeição. O juiz dá-se-á para o suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Inciso 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. está lá a violação. Tudo o que esse cidadão decidiu, no final das contas, caso vivesse num Estado Democrático de Direito, seria nulo, de pleno direito. O processo cairia todo, não é só o do Lula, não, de geral, que passou pela Lava Jato e a coisa encaminharia. Uma outra coisa que é importante a gente falar, cara, é como é que funciona a prova ilícita no processo penal. O que acontece? Esses dados, de onde quer que tenha vindo, a minha aposta é que é dedinho do Serviço de Inteligência estadunidense, de onde quer que tenha vindo, foi captado ilegalmente. Isso é a prova ilícita. Muito bem. Uma, o jornalista que divulga isso não comete nenhum tipo de crime porque está protegido, tem que ter proteção constitucional, sigilo de fonte. E outra, no nosso processo penal, a prova ilícita, ela pode ser usada. Como? Para beneficiar o réu. Só para isso. Ou seja, o que se entende hoje no processo penal é que quem utiliza de prova ilícita para se defender estaria naquilo que a gente chama de estado de necessidade, que é uma daquelas clavos de exclusão de ilicitude que a gente estuda. A gente conhece muito a legítima defesa, mas existem outras. Essa daí é uma, o estado de necessidade, que é quando há o choque entre dois interesses interesses lícitos. Por um lado, o interesse do estado em processar alguém acusado e por outro, o interesse do cidadão de se defender. Nesse choque de interesse prevalece o interesse do cidadão de proteger sua liberdade. Então, por mais que a prova seja ilícita, ele pode utilizar isso para se defender. Isso pode ser utilizado para poder anular os processos. Certo? Contudo, a prova ilícita não pode ser usada para acusar ninguém. Portanto, o senhor Sérgio Moro, o senhor Deltan Dallagnol, et caterva, a cachorrada toda, não pode ser processado com base nesses áudios, segundo o nosso processo penal brasileiro. Então, eles estão protegidos por isso também. Tem esse outro elemento. Agora, muito bem, falamos lá da anulidade da coisa toda. O processo chegou lá, juiz suspeito, juiz parcial, conversando com a acusação. Tudo que ele decidiu está viciado, tem que ser anulado tudo. E aí, vai anular? Infelizmente, eu creio que não. Por quê? Porque a gente tem que pensar a nossa política e o nosso direito em articulação com a geopolítica. Eu acho que tudo já nos mostrou que o nosso Poder Judiciário, o nosso Ministério Público está articulado para poder bancar juridicamente o avanço do golpe, do estado de exceção e da rapina, da destruição do Estado Nacional Brasileiro, da viabilidade do Estado Nacional Brasileiro e do patrimônio público. O meu palpite é que Lula não sai enquanto isso não, esse processo não terminar, ou seja, ele vai sair estilo Mandela se for para sair, se for para sair, ou seja, já sai para um estado já demolido e também só nesses termos aí que aquela jurisprudência de execução provisória em segunda instância cai na minha opinião. E aí, o que pode acontecer no final das contas para poder... O que que na minha avaliação tende a acontecer para, depois de tudo isso que eu falei, dessas violações, dessas nulidades, depois disso tudo não haver as devidas nulidades no processo especial do presidente Lula? Dá-las duas? Uma. Ou vai fazer isso que a Carmel Lúcia está indicando, sentar em cima do processo, catimbar o processo todo, mas mesmo se for decidir, pessoal, aí vem também aquele fardo de quem traz as mais notícias. a forma como o nosso processo penal trata as nulidades, ou seja, quando acontecem esses fatos graves no processo, a forma como hoje se lida é uma forma tremendamente absurda, inaceitável. O que que acontece? Os nossos... Antigamente, se você tinha um vício grave como esse, juiz parcial, julgando, articulado, um mancomunado com acusação e tudo mais, era o que a gente chama de nulidade absoluta. Nulidade absoluta, meu amigo, bate no processo, acaba com a validade dos atos e de todos que vêm depois dele e acabou. Só que isso foi mudando ao longo do tempo, principalmente no nosso processo penal. Por culpa dos tribunais superiores, mas isso já está disseminado em tudo quanto é tribunal, hoje em dia o sistema de nulidades no processo penal virou pó. o que que eles utilizam para poder matar a possibilidade de você discutir nulidades absolutas graves nos processos penais. eles utilizam a teoria do prejuízo. Lembra disso, Romulus? Padre nulite sanguif? Aqueles estrangeirismos meio ridículos que o direito tem. O que que acontece? Se tem uma nulidade, você só vai reconhecê-la e gerar as invalidações se ela gerar um prejuízo. Isso era uma regra que era utilizada para aquilo que a gente chama de nulidade relativa, aquelas nulidades mais leves, mais de boa. Só que os tribunais superiores, STF e STJ, e foram acompanhados pelos demais tribunais, começaram a aplicar isso para as nulidades absolutas. Nas nulidades graves. Ou seja, a nulidade é gravíssima, é uma coisa como essa que aconteceu, mas aí não adianta. Se você não comprovar o prejuízo, não se reconhece a nulidade, não se invalida o processo, as coisas seguem do jeito que estão. aí você vira, olha só, isso é alucinação. Isso parece que o pessoal, porra, sei lá, usou algum psicotrópico pesado para poder sustentar isso. Aí você vira assim, não, tudo bem, eu quero demonstrar o prejuízo que rolou aqui nesse processo que tem um ato viciado. Qual que é o prejuízo? O meu cliente, o meu assistido, se for defensoria pública ou o núcleo de prática jurídica, está preso, ele foi preso, ele está preso, está cumprindo pena por causa de um processo que é nulo, que tem partes nulas, que está viciado e que tem que ser anulado. Isso nos nossos tribunais hoje, olha só que alucinação, o fato da pessoa ser condenada e está cumprindo pena não é elemento para comprovar que houve prejuízo na análise das nulidades, na análise da invalidação, na análise do vício do processo. Cara, eu não tenho como provar melhor a coisa aconteceu errada, o caboclo está preso. Ah não, mas isso não é reconhecido como prejuízo, não, então nós vamos seguir, não vamos reconhecer a nulidade, rola a bola, toca o processo. Hoje em dia você tem processos viciados, arrebentados, com coisas bravas como essa, diferentes inclusive, e as pessoas cumprem pena, mesmo com violações graves no bojo do processo, com base nesse tipo de interpretação maluca e antidemocrática que os nossos tribunais superiores bancam. Eles podem simplesmente tirar da manga essa mesma argumentação que é aplicada em massa em outros processos para poder barrar qualquer tipo de efeito jurídico maior. Eles vão falar assim, olha, realmente teve vício, o juiz estava meio próximo demais da acusação, mas analisando os autos não houve prejuízo para o réu. O réu foi condenado porque tinha que ser condenado mesmo. Então pronto. É barbárie, cara. É barbárie jurídica, é isso que a gente vive hoje. Então assim, na minha avaliação eu gostaria de pensar de outra forma, eu gostaria de estar junto com essa galera que inclusive muitas pessoas, algumas não, mas muitas pessoas de boa fé que têm essa esperança, esse otimismo de que alguma coisa boa vai sair desse processo. eu infelizmente não tenho mais. Eu acho que eu estou tão curtido, cara, como professor, como advogado na prática, como militante de direitos humanos que eu não tenho como mais confiar nisso. Só o povo na rua, alguma coisa nesse sentido consegue virar o jogo porque juridicamente não dá. É muita cara de pau, velho. É assim, é, 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 o pessoal rola a bola mesmo tranquilamente e deixam todos os elementos mais básicos de constitucionalidade e legalidade de lado, cara, para poder afirmar esse tipo de coisa. A gente viu aqui, cara, violou frontalmente o princípio civilizatório, mas não, violou o princípio que institui o processo penal na nossa Constituição, que é o princípio acusatório, e violou frontalmente lei, cara, frontalmente. Como é que o pessoal consegue sustentar que não tem nada? Como é que o pessoal consegue? Porque nós não estamos mais no estado de direito, porque o ordenamento de jurídico foi para o espaço, os direitos e garantias fundamentais foram para o espaço, e agora nós estamos jogando aí em meio aos escombros, tentando resistir, voltar para uma contra-ofensiva para tentar resgatar uma democracia que ainda, que nunca foi ainda nesse país, né? É, é complicado, cara. E o, e a Raquel Dó já colocou isso daí, talvez fazendo a sua, a sua, a sua, campanhazinha, os seus elementos para poder ser indicada fora da lista tríplice, como, reconduzida, né, como procuradora-geral da república. Bem lembrada. É, e não dá para, para, para confiar no STF, cara. O STF, ele manda, vocês, o Duplo Express trouxe aí o professor Gilberto Berkovich, que é um monstro sagrado aí do direito econômico, e ele, narrando aquela questão lá do, do, do julgamento lá, da entrega das estatais, foi para poder julgar o Madim, os caboclo falaram de tudo, mas não falaram do objeto da ação. Que julgador é esse? Esse é o nível que nós estamos enfrentando, nós vamos confiar nisso. O direito, infelizmente, não socorre mais aos justos e às justas, cara. Nós temos que sair desse sequestro epistêmico, intelectual, de achar que o direito vai nos salvar. Não vai mais. Talvez nunca, nunca, nunca pôde nos salvar. Só o que nos salva é a, é a luta política, cara, é a organização, é o enfrentamento. Não tem jeito, cara. Eu fico vendo as pessoas, assim, elas têm muita fé no direito, cara, nessa altura do campeonato. Não dá, cara, não dá. Só a luta política, só a organização, só a construção de consciência e avançar na prática o enfrentamento contra o Estado de coisas aí, contra tudo isso que é antipovo, antinacional. Só o enfrentamento político disso daí pode trazer alguma coisa. Mesmo assim, não é garantido. É uma aposta que a gente rola os dados e luta para tentar lutar, para poder construir essa democracia nossa que já demora demais para poder ser instaurada, né?